Sejam todos muito bem-vindos. Tema de hoje, Reset de Gatilho. E o que seria o Reset de Gatilho? É a ideia de você, quando possível, aproveitar o engatilhamento no seu menor percurso possível, evitando retirar, evitando um movimento desnecessário de retirada de dedo, de contato com o gatilho, coisa que vai fazer você diminuir sua cadência, diminuir sua velocidade, principalmente quando você vai efetuar múltiplos disparos. Quando você está combatendo uma, duas, três ameaças, você quer ter uma cadência rápida de disparos. Para isso, a manutenção do contato do seu dedo com o gatilho é importantíssima. E aproveitar ao máximo esse movimento é muito bom para você que tem problemas de aceleração, para você que atira mais devagar e gostaria de atirar mais rápido. Existe um princípio, eu vou pegar aqui uma outra arma minha para não desmuniciar a minha arma de dia a dia, que está na minha cintura. Existe um princípio de segurança, que é o dedo fora do gatilho, dedo no gatilho somente quando for atirar. O princípio do dedo reto. Então nós nos condicionamos a manter o dedo nessa posição aqui, fora do gatilho. acompanhando a linha do guarda-mato, alguns gostam até de botar no frame, na armação. Eu não gosto muito, gosto de deixá-lo aqui, às vezes eu deixo ele até levemente flexionado, mas fora do gatilho, está certo? E esse princípio, por óbvio, essa arma está limpa, e esse princípio aqui é importantíssimo como regra de segurança, e nós gostamos muito de sobrepor regra de segurança. Então, você só bota o dedo no gatilho quando você quer atirar, você só aponta o cano para uma direção em que você quer direcionar, você não aponta o cano para ninguém que não seja pessoas do seu interesse, para alvejar essa pessoa, e nós não gostamos nem do treinamento, ah, mas já limpamos as armas, já está tudo em segurança, agora podemos apontar as armas uns para os outros. Nem nessa hora eu não gosto, tá? Gosto nessa hora de usar blue gun, gosto de utilizar outras coisas. E por conta dessa coisa meio obsessiva, e tem que ser com relação à regra de segurança, com arma a gente tem que ter um cuidado contínuo, o tempo todo estar em contato com a arma, tem que estar ligado, tem que estar aplicando as regras de segurança, nós acabamos criando um condicionamento por esse dedo fora do gatilho. E aí quem treina tiro constantemente, está acostumado a botar o dedo no gatilho e acionar o gatilho. Ótimo, né? Excelente. Porém, tá? Existe um probleminha nessa hora. Quando você aciona o gatilho, a sua arma cicla, e o gatilho, ele volta, né? Ele volta a ser armado. Esse movimento faz com que o gatilho se rearme. E aí, que muitos têm o reflexo, mesmo querendo efetuar, mesmo precisando, mesmo necessitando efetuar mais disparos, muitos têm o reflexo de pós-disparo, voltar o dedo àquela posição que ele se condicionou de dedo reto, de dedo fora do gatilho. Então, a cada acionamento de gatilho, a pessoa aciona o gatilho e volta o dedo naquela posição. Perdendo a oportunidade de ser mais rápido e até mais preciso. Porque quanto menos movimentamos, quanto menos invasivo você é no gatilho, quanto mais linear é o movimento que você aplica no gatilho. Vamos lá, vamos falar um pouco de fundamento agora, de acionamento de gatilho, né? Eu gosto muito de aplicar o quê? O meio da falange distal. Deixa eu soltar a arma aqui. Então, o meio da falange distal é a parte que fica bom pra mim tocar o gatilho. Alguns que têm o dedo muito grande, muito comprido, talvez não precisem entrar um pouco mais. ou ajustar a empunhadura pra que o movimento seja um movimento o mais retilíneo possível, né? Pra que você tente não induzir o gatilho nem pra esquerda, nem pra direita. Pra que você consiga esmagar o gatilho, primir o gatilho somente pra cá. Somente na direção que ele foi feito pra ser acionado. Qualquer leve enterrada de dedo, né? Tende a direcionar o gatilho pra um lado. Se você botar... Ou pro outro, né? Se você botar só a ponta do seu dedo a mesma coisa, você tende a ter um direcionamento errôneo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu só não gosto de firmar a ideia de que o acionamento de gatilho é com o meio da falange distal, porque existem mãos de tamanhos distintos, dedos de tamanhos distintos, e talvez essa pessoa tenha que se adaptar pra aquela arma. Se ela conseguir ajustar um pouco, né? Backstrap, a questão de viverteio, etc., alterando um pouco a empunhadura pra menos ou pra mais, dependendo da mão da pessoa, tudo isso tende a ser melhor, tá? Mas, voltando ao reset e gatilho, a ideia do reset, sei que muita gente já sabe sobre isso, tá? Espero que algum detalhe esteja acrescentando aqui pra aqueles que são experientes. Mas pros que não são, tá? Isso vai acrescentar bastante. Então, acionei o gatilho. Eu já tinha acionado o gatilho. Ouçam agora o momento. Eu vou começar a retornar o meu dedo. ouçam o momento em que o gatilho se rearma. Agora. Olha o quanto que o meu dedo voltou. Conseguem reparar o quanto que o meu dedo voltou? Voltou muito pouco. Eu vou acionar novamente o gatilho. A arma vai ciclar. O disparo sairia. A arma vai ciclar. Agora, olha o quanto que o meu dedo tem que voltar. Só isso. Esse é um gatilho original. Da G17 mostra. É um gatilho original. E é isso que o meu dedo teve que voltar. Isso quer dizer o quê? Que eu poderia efetuar vários acionamentos, tá? Retirando muito pouco o meu dedo. Este movimento aqui é um movimento o quê? Desnecessário para múltiplos disparos. Desnecessário para múltiplos disparos. E aí tá uma das cerejas do bolo, né? Uma das cerejas de bolo para ter uma cadência rápida de tiros. Quando eu comecei a treinar com consistência, umas pessoas perguntavam, né? Pô, o caveiro, o que que botou no gatilho dessa PT-100? O que que botou no gatilho dessa Glock? Eu dava na hora a minha arma pro cara atirar. Pode atirar com a minha arma aqui, cara. Não alterei nada. Ah, não é um gatilho X? Não é um gatilho Y? Não, não é nada. E até hoje não é um gatilho nada, tá? Agora eu não aguento mais, né? A tentação de ter uma arma toda customizada, tá? E a minha G17 Mose, eu vou transformar ela, tá? Mas por muito tempo eu não demonstrei nada em termos de customização de arma pra justamente incentivar aquele cara que tem uma arma barata, que só tinha arma que a instituição emprestava pra ele, que não tinha condições financeiras de ter uma arma boa e que achava que performance estaria somente, seria, né, uma, vamos lá, quase que uma dádiva, né? A performance, ela só acomete aqueles que têm equipamentos de altíssima qualidade. E aí por isso eu fiquei muito tempo, né, demonstrando prioritariamente que era possível extrair performance de equipamentos mais rudimentares, sem grandes melhorias, trabalhando prioritariamente o refinamento de fundamentos, fundamentos basilares, refletindo em cima de posição, de empunhadura, uma boa empunhadura, refletindo em cima de visada, assim, da evolução do processo de visada, né, visada, na sequência, né, foco na massa, na sequência ponto natural de mira, o fortalecimento dessas nuances, até o momento em que você entende bem o funcionamento da sua respiração pra lhe auxiliar nisso, e trabalha, sim, durante a excepção de múltiplos disparos em apneia, tem mitos a esse respeito, mas eu trabalho em apneia, tá? E depois volta a respirar, porque você não fica atirando continuamente, você descarrega uma pistola, e em três segundos, vamos lá, né, é bem possível fazer isso. Agora, além de tudo isso, tá, eu diria que o grande detalhe para uma das, né, mas acho que pode ser até que seja a, né, cereja do bolo, pode ser que seja, para boa cadência, uma cadência rápida em múltiplos disparos, é o aproveitamento do reset de gatilho, que vem dessa consciência de você identificar exatamente a arma que você mais usa, a arma que é a arma do seu dia a dia, a arma que tá na sua cintura, a arma que você confia a defesa, sua defesa, a defesa dos seus, entender muito bem esse percurso de gatilho, tá, entender que você pode, é, abandonar o princípio do dedo reto, dedo fora do gatilho, numa sequência de disparos e aproveitar ao máximo esse percurso, tá, sabendo que assim que houver engatilhamento, você já pode disparar novamente. E aí, uma boa trava, uma boa empunhadura com acionamento assertivo de gatilhos vai fazer com que a sua cadência seja muito maior. Então o próprio recuo, pós-disparo, vai lhe favorecer nesses múltiplos acionamentos aqui.